Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tô muito animado porque vazou tudo do grande evento, o maior evento apocalipse aí no Free Fire. Então assiste até o final que você vai ficar muito animado também. Então bora lá! Esse evento tá cheio de novidade. A primeira delas, que não é em si relacionada ao evento, mas vazou essa imagem aí, que teoricamente estaria vindo uma caixa, nova caixa loja, que estaria vindo todo esse set. Tanto o terno vermelho, a gente já tem o preto, já tem o azul e já tem o roxo. Estaria chegando esse vermelho com esse tênis irado, esse óculos irado também. E estaria chegando esse skin aí em cima também, que é como se fosse uma versão cinza daquela skin do amor que também chegou à loja. Só não chegou esse óculos aí pra gente. Então a novidade interessante é a primeira novidade aí pra vocês e a menos importante. Vocês vão ver que nesse vídeo tem muita novidade. Eu quero comentar também pra vocês que dia 16 o Free Fire vai ter esse evento. E ele vai ser na magnitude do evento de Páscoa. O evento de Páscoa foi um dos eventos maiores aí no Free Fire esse ano, junto com o evento Lunar. E o evento Apocalipse promete ser tão grande quanto esses dois eventos. Nele a gente vai ter um tipo de... como se fosse no Mundial, que teve aquelas missões que a gente ganhava itens. A gente vai ter algo parecido e a gente vai ter também chamar de volta e itens grátis. Então vou estar mostrando pra vocês tudo. A próxima coisa que eu vou mostrar é o evento Chamar de Volta, que vai estar acontecendo também junto com o Apocalipse. E, né, como estão vendo ali, Callback, Chamar de Volta em inglês. A gente vai estar podendo ganhar tanto o ticket de diamante quanto o ticket do Arma Royale. E essas caixinhas rosas aí, elas têm como maior prêmio 9.999 diamantes. Então, sim, por chamar de volta, amigos, a gente vai estar tendo a chance de ganhar 9.999 diamantes de graça. Então, nesse evento, além de tudo, a gente vai estar tendo a chance de ganhar diamantes de graça. Já chegou aí algumas caixas com esse prêmio e eu nunca vi ninguém ganhando, mas aí é uma boa coisa. Se alguém ganhar, ia ser incrível. Imaginem aí ganhar 10.000 diamantes de graça. Então vai estar chegando aí junto com o Apocalipse esse Chamar de Volta. E quando ele chegar, eu mostro pra vocês como completar. Ele é um evento meio complicadinho de estar completando, mas eu vou ensinar tudo direitinho assim que ele chegar. Todas essas novidades eu vou estar cobrindo assim que elas chegarem e mostrar pra você a melhor forma de ganhar todos os itens que vão estar chegando aqui no Apocalipse. Outra novidade aí é a questão da ranqueada sem perder pontos. Sim, a temporada tá acabando. Ela foi adiada, era pra acabar, se não me engano, dia 10 ou era dia 9. Mas ela acabou sendo adiada pra dia 27 desse mês. E no dia 15, que é o grande evento Apocalipse, a redenção, a gente vai estar tendo uma ranqueada sem perder pontos das 13 às 16. Eu curti muito o horário porque normalmente eles fazem de noite e eu acabo não podendo jogar por algumas complicações aí porque de noite e sábado normalmente eu não posso. Então agora de tarde vai ser bem interessante e além de não ser duas horas mais, vão ser três horas, a gente vai estar podendo jogar ranqueada sem perder pontos das 13 às 16. Então se você tava aí perto do mestre querendo chegar, essas suas chances, espere aí até o dia 15, que é daqui a uma semana, sete dias. O próximo sábado a gente vai estar conseguindo ter acesso aí a ranqueada sem perder pontos e muitas outras novidades. Então isso é bem interessante. A galera tava aí se perguntando quando seria a próxima ranqueada e vai ser aí no dia 15, que vai estar chegando esse grande evento. Como vocês viram, já abriu até uma abazinha pra esse evento e quando o evento é muito grande ele tem sua própria aba. E ao caso desse evento, né, ele tem lá a redenção dia 15 dos 6, já chegou no jogo o primeiro evento de recargo. A outra novidade aí, como eu falei pra vocês, é como se fosse aquele negócio lá do mundial, que você fazia as missões e ganhava itens. Vai ser a mesma coisa agora, você vai estar tendo um tipo de missão, como se fosse um livro de missões. E esse livro é o livro que as skins do Apocalipse carregam na perna. Se você dá uma olhada nas skins, ela tem um livro na perna. E esse livro é esse aí, e a gente vai estar tentando cumprir as missões. E pelo que deu a entender a imagem, a gente vai estar ganhando tanta granada lá, que foi do evento do palhaço, quanto essa máscara aí que tá mostrando pra vocês. E também o passe gratuito. Pelo que eles disseram, é o acesso ao passe, né. Então sim, tudo dá a entender que a gente vai estar podendo ter a chance de ganhar o passe gratuito. Só não temos detalhes se esse evento vai ter que castar diamantes pra abrir essas interrogações, ou se apenas fazendo missões dentro do evento vai estar podendo adquirir. Mas isso aí é uma novidade muito interessante, eu espero que seja de graça, que é uma aquisição muito boa ao jogo. Então já temos aí de graça esses itens que estão aí atrás, o passe, essa máscara e essa granada. Temos o do chamar de volta, aquela caixa com diamantes, e ainda tem mais coisa, galera. Então tá muito incrível esse evento, e eu tô bem animado pra chegada aí dele no fim do mês, né. No fim do mês não, na metade. E a última novidade desse vídeo é o que tava faltando. O grande evento que é que sempre tem tokens. Então a gente vai ter o token da máscara da morte, e vai ter o token de esqueleto também. Bem, esses dois tokens vão dar itens diferentes. O token da morte vai dar caixa de arma da spaz, do token mortal, daquela M60 de ouro, da MP5 vermelha. E o do esqueleto vai dar pra gente aquela prancha que eu mostrei pra vocês, a prancha verde. E vai dar também o emote ameaçar. Sim, a gente vai tá ganhando o emote ameaçar de graça, apenas trocando por 30 tokens de esqueleto e 15 tokens de máscara de assassino. Infelizmente é um valor muito alto, então provavelmente a gente vai ter que juntar todo o evento, e não vai conseguir pegar outras coisas se a gente quiser o emote. Eu particularmente não tenho esse emote, comenta aí se você tem o emote ameaçar. É um emote muito legal, e eu particularmente não tenho. Então a gente vai tá podendo ganhar aí mais um item grátis, além de todos que eu já mostrei até agora, também esse emote, que tá incrível, galera. Esse evento tá muito legal, e eu tô bem ansioso aí pro próximo sábado, que vai chegar esse evento. Então comenta aí o que é que você achou de tudo que vai tá chegando nesse próximo sábado, nesse evento redenção, que tá incrível. É um dos melhores eventos aí, promete ser um incrível e impactar o jogo em muita coisa. A galera ainda tava certa em fazer toda essa divulgação. Então comenta o que você achou, o que você mais gostou, e se você tá ansioso pra ganhar todos esses itens grátis, e pra participar desse grande evento. Mas esse foi o vídeo de hoje, compartilha pros amigos, deixa seu like, se inscreve aí no canal. É nóis, valeu, valeu!